Sarto ajudou a fazer, Sarto ajudou a mudar Sarto sempre presente, o trabalho não pode parar Fortaleza tá se transformando, tá mais moderna, tá se conectando Roberto Claudio e o governo do Estado já abriram o caminho Sarto vai seguir em frente, seguir em frente, junto com a gente Seguir em frente, junto com a gente Com mais saúde e moradia de verdade, inovação, educação de qualidade Sarto vai seguir em frente, seguir em frente, junto com a gente Com areninha pra toda comunidade, segurança, emprego, mais mobilidade Sarto vai seguir em frente, vai seguir em frente Vai, 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 seguir em frente, junto com a gente Caminhando juntos, com força e coragem E um só coração, somos fortaleza É preciso amor, é preciso respeito É preciso paz, é Sarto, nosso prefeito É preciso amor, é preciso respeito É preciso paz, é Sarto, nosso prefeito